Pera, peraí! Eu tenho direito a um advogado, pode vir pra cá. Deixa eu ver se eu tô entendendo, você tá me levando preso, bebê Riki? Pode vir, sim, senhor, pode vir, você vai ter que me acompanhar aqui pra, é... Pra como é que fala? Fazer esclarecimento. Ah, bebê. Fala, galerinha! Beleza! Aqui daqui, fala! E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de PK-XD aqui no meu canal. E hoje, eu e o bebê Riki viramos o quê, mano? Polícia! É isso mesmo! E a gente virou policial o quê? Policial dançarino! Não, eu sou um policial muito sério. Você pode parar agora aí em nome da lei, porque eu não só tenho danço, não. Ah, ó, galera, desculpa. Mãos para o alto. Desculpa, senhor policial bebê Riki. Galera, vocês sabem que o bebê Riki, ele tem um histórico de ser um policial muito bom, né? É mentira, eu danço sim! Muito top! E se vocês querem ver as aventuras dos policiais doidões aqui no PK-XD, já vai deixando muito, muito like nesse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade, porque no canal do Kira tem vídeo todo dia. E passa também lá no meu Instagram, que é Kira Vinicius, que tá aparecendo aí na tela. Que é por lá que eu converso com meus inscritos, beleza? E bebê Riki, você que é o profissional dos policiais, mano. A gente... O que é a primeira coisa que o policial tem que fazer toda vez antes de trabalhar? Se alimentar muito bem para ser forte e combater todos os crimes. Com certeza, e aonde é que tem esse alimento aqui para a gente? No pet shop. Que? Cadê? A gente é cachorro agora, você vai chamar o Pingo para trazer aqui? É verdade, mano. Ó, tem dois lugares. Tem lá na pizzaria dos alienígenas, da nave espacial. Verdade, a gente pode comer uma pizza. E também lá na escola, eu sei que tem um lugar para comer bem da hora. Uou, vamos aproveitar e vamos na escola, a gente já faz uma ronda escolar, o que você acha? Boa, vamos ver se tem algum aluno colando, né? É verdade. Ou você quer me escapar da escola. Ó, olha aqui, aquele problema de sempre, bebê-rique. Armários sempre abertos, olha isso, mano. Tudo aberto, a gente fecha, né? A gente tem que fechar. Porque a gente já leia aqui no... Exatamente. E se tiver ladrão roubando, o que a gente faz com ladrão? Vamos ter que prender, velho. Com certeza, com certeza. E hoje, galera, a gente deixou nossos pets em casa, né? Dormindo, descansando, porque eles não fazem ronda, né, bebê-rique? É, eles precisam descansar, né? Eles ainda não têm o treinamento de policial. Com certeza não. Então, ó, vou tomar meu leitinho para tomar meu café. Vou comer meu hambúrguer. Tem mais alguma coisa gostosa aí? E eu peguei o negócio aqui. O quê? Eu peguei um... Tipo um sorvetinho. Nossa, sorvete eu quero, eu quero. Sorvete não está no congelador? Está, sim, mano. Eu vou pegar um hambúrguer também, porque eu sou do contra. Peguei. Eu vou comer doce, depois eu vou comer salgado. Esse é o bebê aí, que doidão. E, mano, está preparado? Vamos lá dar aquela rondinha aqui na escola, mano. Agora sim. Vamos ver. Vamos ver se tem algum aluno daqueles que fazem bullying, que aí a gente vai ter que falar com ele, né? É verdade. Não pode fazer isso. Então vamos ver aqui, ó. Está vazia a escola, está todo mundo de férias. Está todo mundo em casa. Ó, eu acho que a gente poderia dar uma analisada lá na cidade. Acho que o pessoal está tudo passeando hoje. Verdade, ó. Como a gente é policial, a gente tem que mostrar para a galera que a gente está fazendo a ronda, que a gente está fazendo o nosso serviço, né? Com certeza, tem que fazer o serviço. Que serviço que a gente pode fazer? A gente pode observar se tem alguma infração. Se alguém estiver fazendo alguma infração, bebê, que a gente tem que conversar. E, em certos casos, a gente tem que até prender a pessoa, dependendo da gravidade do que ele estiver fazendo. Beleza. Então vamos ver se tem alguém fazendo coisa errada, né? Com certeza. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, observando, está tudo normal. Está bem tranquilo hoje, né? Ó, eu acho que está tudo tranquilo. E, ó, eu acho que o pessoal deve estar lá na casa deles, que é naquele bairro ali, onde tem a torre também. Depois a gente tem que ver se tem alguém fazendo coisa errada lá também, né? Realmente, sabe o que a gente pode fazer então, bebê? Tive uma ótima de uma ideia, mano. É o seguinte, vamos fazer um negócio, vamos fazer uma corrida. E aí a gente, para a gente treinar o nosso físico e correr atrás de alguém e se fugir de nós, pode ser? É verdade. Sabe o que a gente pode fingir, pelo menos num robozão? Hã? Que as pessoas são os ladrões. Boa. E daí a gente vai ter que correr atrás deles. Então a gente vai fazer a corrida indo atrás deles, diferente. Beleza, a gente vai ter que seguir as pessoas como se a gente estivesse correndo para pegar. Boa, boa, beleza. Fechou, esse vai ser o nosso aquecimento para policial aqui no PKXD, galera. Então vamos só aguardar a corrida terminar e depois tem um período, né? Mas, bebê Rick, fica de olho nesse pessoal aí que tiver alguma coisa suspeita. Você já está de olho, hein? Eu estou olhando aqui. Eu estou olhando aqui, ó. A galera está pedindo dica para o robô, não pode ir, não. Não vale. Vamos começar a dançar. Vamos ver se o pessoal dança com a gente. Vamos ver se eles querem dançar com os policiais. Vamos ver se eles dançam. Vamos ver. Eu estou no passinho. Eu vou trocar. Vou usar o passinho seu. Vamos ver. Os dois policiais dando os passinhos idênticos. Vamos ver se ele... Ei, ele quer ser amigo, mano. Eles querem ser amigos, mas hoje a gente aqui está atrás dos bandidos. Ele vai ter que ajudar a gente a achar bandido. É verdade. Vamos ver se ele coloca a mesma roupa. Vamos ver. Eu vou escrever aqui para ele pôr a mesma roupa que a gente. Vamos ver se ele coloca. Vamos ver se alguém vai se vestir. Igual a nós. Será? Tem que eu me pedir, mano. Vamos ver se ele coloca. Olha lá. Ele deu um joinha. Eu acho que ele vai pôr, hein. Nossa, vai ser legal isso, mas eu acho que não vai dar tempo para a corrida. É verdade. Ele está no guarda-roupa. Ele vai colocar, mano. Ele vai colocar. Ele vai colocar. Eu acho que vai. A gente vai esperar ele ou vai fazer a corrida? Não, bora para a corrida. Depois, quando a gente voltar, ele vai estar aí. Então fica logo. Boa, bora, bora, bora. Começou. Então, a gente tem que correr atrás dos bandidos, né? Isso. Não, você que sabe. A gente vai treinar para mostrar que a gente é rápido de verdade. Ou a gente vai atrás das pessoas? Se a gente estiver muito bem, a gente chega em primeiro. Se a gente estiver mal, a gente vai atrás. Beleza. Entendi, beleza. Fechou? Então, galera, vamos para a corrida que vai começar em 3, 2, 1, 3, 2, 1. Está valendo. Corre, mano. Corre como nunca você correu. Eu quero ir atrás. Eu quero ir atrás. Ah, beleza. Beleza. Olha, eu estou correndo na frente. Estou mostrando o meu físico de atleta aqui para a galera. Bora aqui. Bora, policial. Gira atleta aqui no PKGD. E eu tive sorte. Eu bati a cabeça. O quê? Eu bati a cabeça. Você bati a cabeça. Não, bebê. Esses obstáculos são como a gente tiver que enfrentar na vida real, mano. Eu já caí dentro da água. Eu não fui um bom policial aqui nessa natação. Mas faz parte do treinamento nadar também, entendeu? É verdade. Porque vai que o bandido pula dentro de uma piscina. Naquela praia, né? Não tem a praia ali. Então. É verdade. Pô, acho que você vai ganhar, ó. Será que eu vou ganhar? Se eu tiver sorte agora para vir um negócio verdinho. Ih, deu azar. O vaqueiro foi na minha frente. Olha, eu acho que ele vai ganhar. Ele ganhou. Ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Mas nosso treinamento foi ótimo, mano. De verdade. É que a gente não teve sorte na porta lá. Com certeza. Bebe, eu acho que a gente tá pronto, mano. Pra ir pra lá, pra parte da vilinha. E ver se tem alguém cometendo alguma coisa errada, mano. Vamos na vilinha. Bora lá. Na vilinha do Chaves? Não, mano. É a vilinha do PK-XD. Aquela que a gente mora. Sim, sim. Pô. E o cara não colocou a roupa do policial. Ele tá lá ainda na guarda-roupa? Eu acho que não. Ele ficou lá. Ele ficou lá. Acho que dormiu. Ah, então na moral. Eu acho que isso já mostrou no teste, né? Que ele não é tão rápido pras coisas. Eu acho que ele desistiu porque a gente abandonou ele. É verdade. Verdade. Também foi culpa nossa. Então, Baby, vamos começar a dar uma morada nas casas aqui. Vamos ver se tem alguma casa que a gente tem que olhar por aqui. Vamos, vamos. Eu avisei uma casa ali, velho. Que casa? Tem alguma coisa diferente. Hã? Tem uma casa aqui diferente, ó. Essa casa que você tá olhando aí é a minha casa. Ah, mas a gente não pode levar isso em consideração. Porque, ó, tem duas casas aqui, ó, do lado esquerdo dessa igual. Hã? Na direita tem duas igual. E essa aqui é do meio. Ela tá chamando muita atenção. Você tá entendendo? Mas, Baby, eu sou policial também. Não vai ter nada de errado na minha casa. Não, a gente vai ter que fazer uma investigação interna. Ai, não acredito, mano. Isso mesmo. Interna significa que é dentro. Então, vamos lá. Ah, Baby, mano. Lá vem você, hein. Lá vem você. Você sabe que eu sou seu amigo que tá tudo certinho na minha casa sempre. Olha que bonita aqui a minha casa. Não é porque a gente é amigo que a gente não pode investigar. Tem que investigar. Tá bom, beleza. Porque a gente é policial e a nossa profissão em primeiro lugar. Ah, tá bom. Mas tudo bem. Você não vai encontrar nada. Eu tô tranquilo, ó. Aqui tem meu quarto aqui em cima, ó. Encontrou uma coisa. O quê? Como assim? Pode pegar um papel aí que a gente vai ter que mutar essa tartaruga. Que ela tá passando duas velocidades. Mas isso é um programa de TV, Baby Rick? A gente vai ter que encontrar essa tartaruga então, mano. Ela passou da velocidade permitida, ó. Ai, meu Deus do céu. Galera, começou. Olha, você viu. A gente vai dar uma pestoronça. Ah, acredito, mano. O Baby Rick já começou a inventar as modas dele. Ó, aí em cima tem meu quarto. Tá tudo de boa. Ah, nesse quarto aqui, ó. Ah. Ó, presta atenção, hein. O quê? Eu pego esse foguinho aqui. Vai pegar fogo. Mas é minha lareira, mano. Ai, tem o selo de verificação do Inmetro? Ah, eu acho que não tem. Ai, galera, eu acho que não tem. Eu não posso fazer nada. Não, acho que tem. Tá dentro dos conformes. Ah, beleza. Ah, então tá tudo bem. Eu tô falando pra você que tá tudo de boa, mano. Tá, deixa eu ver aqui. Esse armário aqui, tá tudo bem? Tá tudo certo, beleza? Tudo certo. Ó, esse cacto aqui tá perigoso. Ele vai espetar um monte de alguém. Mas esse cacto é de mentira, ó. Não tem espeto nele. Ah, tá. Então a gente tem que investigar essas coisas. Ah, entendi. Ó, deixa eu ver. Ó, tem uma bomba. Corre! Não, não, mas é só um quadro. Não precisa se esconder, mano. É só um quadro. Tá certo. Deixa eu ver então. Uhum. Que lugar é esse? Aqui é a cozinha. Vai ser a cozinha aqui. E aí, aqui é o meu banheiro. Aqui é o banheiro. É, não tem banheiro ainda, né? Opa! Encontramos irregularidades dentro dessa residência. O quê? Como assim? Ó, a cozinha não tem geladeira nem fogão. E o banheiro não tem privada. Vai ter que fazer toronto no chão. Ih! Não tá certo isso. Ó, eu quero que você agora, a dona dessa casa... Quem que é o dono dessa casa? É eu, bebê Riquinha. Já falei isso? Eu, mano. Tira, Vinícius YT é o dono. Sou eu. Pode me acompanhar que o bebê Riqui policial na área precisa te levar num lugar pra você... Pra tomar providências. Pode me acompanhar aqui, cidadão. Você tem o direito de ficar calado. Peraí, peraí! Tem o direito de tomar advogado. Pode vir pra cá. Deixa eu ver se eu tô entendendo. Você tá me levando preso, bebê Riqui? Pode vir, sim, senhor. Pode vir. Você vai ter que me acompanhar aqui pra... É... Como é que fala? Fazer esclarecimentos. Ah, mas, bebê Riqui, eu só não dei o tempo de eu terminar meu banheiro. Foi só isso. Pode vir aqui pra essa torre aqui, ó. Que é onde a gente vai prender as pessoas que fazem coisa errada. O que você vai me deixar preso aqui? Primeiramente, por que que não tem privada dentro do seu banheiro? Por que meu banheiro não tá pronto? Eu tô esperando pra fazer um vídeo. Ah, certo. Ah, então tem um motivo. Tem um, tem um motivo. E vai demorar quanto? Ih, pior que eu nem sei, hein. Ó, eu vou te dar... Ó, você vai ter que gravar pelo menos, postar, eu não sei. Tá bom, beleza, beleza. Eu só vou te soltar daqui se você prometer uma coisa. O quê? Você vai gravar o vídeo. Aham. Mobiliando seu banheiro, sua cozinha. Sim. Hoje. Beleza. Então, aí você tá solto. Tá bom. Se você não fizer, aí você vai ser preso. Meu Deus, não, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, bebê Riqui. Eu faço, eu faço. Tá bom, eu vou te liberar, eu vou te liberar. Mas vai ficar aí, pelo menos, até o final do vídeo aí. Não. Vai encerrado aí. Galerinha, o bebê Riqui me deixou preso na torre. Ele tá de guarda lá embaixo, então não tem o que eu fazer. Então eu vou ter que fazer esse vídeo, né, mobiliando minha cozinha e meu banheiro. Porque o bebê Riqui me empreendeu aqui no PKGD. Ó, bebê Riqui, eu nunca mais faço guarda com você. Brincadeira, galera. Então é isso, pessoal. É nóis. Valeu. Tamo junto. E falou. Dá um tchau, tchau. 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 Tchau.